Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem desse lado e que tenham estado a aproveitar este tempo maravilhoso. Entretanto, eu trouxe-vos aqui um vídeo com algumas novidades que uma das minhas marcas favoritas tem, é a Lounge Underwear. Para quem me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, sabe que a Lounge Underwear é uma das minhas marcas favoritas, que eu utilizo imenso em muitas ocasiões. Eles têm lingerie, têm roupa de andar por casa, lounge, é roupa lounge. Têm agora também uma nova linha de swimwear. Quer dizer, eles já tinham lançado o ano passado, mas não estava assim muito explorada. Este ano lançaram coisas muito mais giras e muito mais aprofundadas. Então eu vou-vos mostrar um que eu até já tirei foto com ele. Eu adoro, 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 adoro este cid. O modelo também é super giro. Se vocês quiserem, podem ver a minha foto no Instagram. Vou deixar aqui. E adoro como ele fica vestido. Adoro a cor. A cor é tipo um beige que tem assim um... Vai buscar um tom um bocadinho salmão e tem uma textura mesmo fixe. Fica muito bem vestido e fica bem qualquer tipo de corpo. Eu considero que sim. Ainda para mais tem aqui um acabamento elástico na zona da barriga, portanto ajuda ali a adelgazar alguma barriginha que possamos ter. E é mesmo giro. Mesmo, mesmo giro. Adoro. E depois ainda tem aqui este acessório também rose gold que dá cabo tudo. E tem assim as costas abertas atrás. É mesmo, mesmo giro. Pronto, isto é uma das novidades. Depois também tem um biquíni. Este foi o meu favorito. Aliás, tem também um rose gold que eu também gosto bastante. Mas depois, pronto, depois ficava tudo dentro dos mesmos tons e eu acabei por escolher este. Que tem assim umas flores... Ele é branco. Depois tem umas flores rosa e azuis. E fica mesmo giro vestido. Também por causa do acabamento assim drapeado. E é super, super confortável. Esta parte de cima é um modelo relativamente recente. É muito utilizado pelo pessoal assim americano e mais ousado. Porque nós podemos deixar um bocadinho das nossas maminhas aqui por baixo. Eu até posso vestir para vocês verem como fica. E esta parte de baixo, esta tanguinha, também é muito fixe. Pronto, é assim bem grandinha atrás. Eu confesso que não é muito o meu estilo. Mas consegue-se utilizar porque como tem assim as drapeadas de este acabamento, ela acaba por ficar super direitinha atrás e fica muito fixe. Também gostei muito deste biquíni. Depois, por último, vou-vos mostrar o meu favorito, que é este preto. Que tem uma textura assim... Bem suave. É uma líquera brilhante. Uma líquera brilhante. Que pode fazer lembrar um bocadinho lingerie, mas não é. É mesmo um biquíni. E é super giro. É assim bem subido. Depois, aqui de lado, tem esta zona bem fininha. Mas ele fica mesmo bem no corpo. Mesmo, mesmo bem. E eu amei. Já experimentei, mas ainda não sei. Ele fica mesmo, mesmo giro. Então, a parte de cima, o Sutiã senta que nem uma luva nas maminhas. É mesmo giro. E tem outras cores. Vocês podem ver no site. Vou deixar o site na descrição. Vocês podem ainda utilizar o meu código de Liana10. Vocês podem utilizar o código em todo o site. Liana10. Dá uns 10% de desconto em qualquer peça lá no Android. Agora, passando à parte mais lingerie, mais loungewear de estar por casa. Vou-vos mostrar o meu conjunto preferido do momento. Que é assim, esta tanga alta. Esta cueca alta, digamos assim. Com um top. Que fica super fixe para andarmos por casa. Quando chegamos a casa, mudar para este conjuntinho. Ficamos super relaxadas, super tranquilas. Para dormir. É mesmo fixe. Tem outras cores. Vocês também têm em preto e em bege, se não me engano. Mas este tisa é o meu preferido. E fica mesmo bem no corpo. Eu já vou mostrar para vocês que vão adorar. Para as mais ousadas, tenho aqui esta lingerie. Super gira. Adoro esta cor. Mas pronto. É mesmo transparente. Este suporte aqui em baixo dá um efeito de umas maminhas bem subidinhas. E fica mesmo mesmo giro. A cor então destaca-se imenso. Ainda por cima agora nesta altura que estamos bronzeadas. Fica mesmo fixe. E pronto. Depois tenho uma tanga também assim. Fio dental. E fica mesmo mesmo fixe. Tenho também outras cores. Uma das minhas cores favoritas é também o verde cá aqui. Fica muito bem. Até com a cor de cabelo loiro. Mas em morenas, obviamente, também fica bem. Aliás, eu até acho que as morenas têm mais hipóteses das cores ficarem bem do que louras. Mas pronto. Isto é só uma à parte. Adoro. Faça um swipe up. Ai, faça um swipe up. Vejo no link da descrição. Outras cores para esta lingerie. É super gira. E é mesmo confortável. Este conjunto que vos vou mostrar agora já é um bocadinho um clássico nesta marca. São assim estes conjuntos bem confortáveis. E depois tem imensas cores. Imensas cores giras. Mas tem assim estes transparentes que também dão um ar muito cool às peças. Eu optei por este verde agora para vos mostrar. Mas também tem o branco e o preto. E fica super giro vestido. Eu acho que qualquer menina que virse a um conjunto lounge vai-se ver ao espelho e sempre super sexy. Porque os conjuntos são mesmo feitos com todos os promenados. Para nós gostarmos de nos ver ao espelho. Para nós nos sentirmos bem e confortáveis acima de tudo. Depois também tenho que vos mostrar este conjunto de cor de rosa. Que também tem outras cores como é óbvio. Mas quero vos mostrar este conjunto essencialmente porque é para aquelas meninas que me perguntam se esta marca tem sutiãs com suporte para maminhas maiores. Este aqui é o que eu considero que possa suportar melhor o peito. Ele tapa muito bem. Segura muito bem a mamoca. E pronto. E tem cores lindíssimas que também ficam bem em qualquer corpo. Como vocês podem ver, a tanguinha é linda. Eu uso imenso a tanga deste conjunto. Porque é confortável. São muito confortáveis. Este tecido fica muito fixe e não vinca nada na roupa. E pronto. É isso. Depois, para além destes conjuntos todos que eu vos mostrei de lingerie. Esta marca também tem conjuntos para sairmos de casa. Digamos assim. Eu utilizo muito este tipo de conjuntos que é esta t-shirt com calção. Quando não me apetece vestir gangas ou vestidos ou coisas assim menos confortáveis. Numa saídinha rápida isto fica super bem e não passa por pijama. É mesmo um conjunto confortável, mas que podemos sair de casa. Ok? Esta cor também é uma das minhas favoritas. Mas tem imensas. Tem verde, tem beige, tem preto, branco, tudo e mais alguma coisa. E depois, ainda tem umas sweats também super giras. Eu amo estas sweats e como vocês sabem, para quem me segue no Instagram, eu tenho imensas cores. Já tenho a lilás, a verde-água, tenho rosa e agora tenho esta branquinha. Mega gira. E pronto. Isto fica sempre bem. O palco é lá de uma suede fica bem. Portanto, vejam o site. Tem imensas coisas que vocês vão gostar. Vocês só não vão conseguir é não comprar nada. Porque, na verdade, se eu não tivesse esta marca como parceira, eu juro-vos, eu ia gastar baluthos. E pronto, malta. Chegou ao fim este haul de roupa lounge underwear. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Já há muitos anos que eu utilizo esta marca. Gosto imenso. E gosto sempre de vos mostrar as novidades que eles têm. Porque é realmente uma marca muito diversificada e diferente daquilo que já existe em todo lado. Então, não se esqueçam de subscrever o canal. Se gostaram deste vídeo, deixem um like e um comentário. E se quiserem aceder ao site, já sabem que o link está na descrição. Utilizem o meu código LILIANA10 para 10% de desconto. Um beijinho!